Boa tarde, vou aqui apresentar um membro do meu canal youtuber que acabei de criar e vos apresentei e pedi que entrassem lá e pesquisarem no youtube notícias da última hora e para se subscrever ele vai dar explicação de matemática, como lidar com a situação, paramétricas, lineares, bi-quadráticas, logaritmicas, lineares. Outro esquema será surpresa.